Olá, eu sou Vinícius Sgarbi, num especial de entrevistas aqui do Groove Channel, a gente conversa agora com Jeff Pace, que é professor do curso de DJ de Hip Hop aqui do Centro Europeu e da iMac. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Afinal de contas, o que é o cambalacho, Jeff? O cambalacho é um projeto que visa resgatar a música alternativa para as pistas de dança. Mas quando eu digo alternativa, eu me refiro a black music alternativa, coisas que ficaram escondidas aí, coisas mais modernas, que não tem muito espaço na grande mídia e que agora a gente está resgatando através da festa, apresentando para as pessoas esse tipo de música. e hoje é o aniversário de um ano do projeto, a gente está aí já há um ano de estrada, a gente começou num clube pequeno chamado Sorro Underground, pequeno, mas bem legal também. Conhecidinho por aqui, bem conhecido, bem legal. E assim, acabou ficando, a gente acabou crescendo assim, a gente foi fazer uma turnê nacional, a gente tocou em Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo. E voltamos aí, a gente entendeu que a gente deveria ir para um lugar maior, assim e tal. Então agora a gente está, não era só o que faltava todos os domingos, a partir das 21 horas. Jeff, antes da gente ir para o que está acontecendo agora, quais foram os desdobramentos desse projeto, explica um pouquinho mais o que é essa música alternativa que está indo para a pista. Que tipo de som é esse? No funk, no jazz, drumming bass, vários estilos de breakbeats, coisas novas, hip hop alternativo. Tudo eletrônico? A maioria das coisas. Tem coisas assim, por exemplo, como música brasileira mesmo, como samba, samba antigo, que o pessoal chama de samba de raiz, né? Eu não sei porquê, mas é samba mais antigo, assim, por exemplo, cartola, donirã, originais do samba e outras coisas assim. Além de maracatu e outras coisas do Nordeste também. E com essa leva toda, com essa efervescência de coisas, a gente descobriu que estão fazendo música nova para esses lugares também. Então a gente está procurando aí, pesquisando e apresentando para as pessoas. Agora, como é que se pensa nessa mistura de um estilo com outro estilo, a ordem das músicas, como é que isso é planejado? Ou vai muito do público e isso acaba se fazendo na hora? Bom, a própria excentricidade, assim, do nome, cambalacho mesmo, define uma coisa, tipo, uma armação mesmo, né? Uma coisa onde você vai e você não sabe o que vai acontecer, entende? Então, tudo isso junto, misturado e tal. Por exemplo, o Fades é um cara mais para o lado dos breaks, assim, para o new funk, no jazz, o anão, ele trabalha com o Ableton Live, então ele faz um DJ set, assim, com releituras de músicas antigas, assim, disso que eu acabei de falar, né? Do samba, com coisas, com beats, assim, uma coisa que lembra bastante Big Beat, aquela coisa dos anos 90 que acabou, no começo agora dos anos 2000, assim, que pegou e sumiu, né? Era muito legal e tal, e a gente está, ele está resgatando isso, assim, mas com uma cara nova, com uma cara mais Brasil, assim. Agora, vocês três começaram esse projeto e se mantêm juntos até agora. Exatamente. Nós e mais um designer, né? Que cuidava aí da parte artística da coisa, assim, contatando pessoas, organizando exposições de artistas plásticos daqui de Curitiba, que fazem street art, esse tipo de coisa, assim. Então, é uma festa que mistura, e também tem uma outra característica que é circo, né? Então, mistura circo, artes plásticas, então é um caldeirão mais legal para você saber o que é e ir até lá mesmo para saber exatamente. É um espetáculo multimídia. Agora, é um ano de cambalacho, é isso? É um ano de cambalacho. Então, veio o King Size? O que é o King Size? O King Size foi uma maneira que a gente teve de abranger um público maior, né? Porque, assim, a gente, como a gente tocava, como eu disse, em um clube que não cabia muita gente, então a gente resolveu ousar aí fazer uma coisa maior, né? Então, a gente passou a fazer festas em lugares maiores. Agora, dessa vez, tem um convidado. Exato. Dessa vez, a gente tem um convidado aí, que é o Marcelinho da Lua. Vem pra cá, Marcelinho. Vamos conversar. Boa noite, Marcelinho. Tudo bem? Marcelinho, que já tocou até no mais que popular Big Brother e também já fez uma música com o Sr. Jorge, é isso? Já fiz uma música. Na verdade, eu não fiz uma música com o Sr. Jorge. Quem fez a música foi o Chico Buarque. A gente fez a produção. Eu produzia, ele cantou o Cotidiano, que foi aí uma música que tocou bastante nas rádios e a turma também deu bastante força. Fantástico. Agora, você vem, então, desse histórico de ter gravado com o Chico Buarque, com o Sr. Jorge, e vem pro cambalá. Acho que tem muita diferença? Não, acho que a intenção é sempre a mesma, da gente estar trazendo aí as coisas boas à tona. Eu acho que, mal ou bem, é uma coisa que resiste as coisas que sempre estão em evidência já há um bom tempo e estão aí mais em evidência na mídia. Eu acho que a gente sempre tenta trazer para o público alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa que faça as pessoas pensarem também. Eu acho que isso é importante, uma informação a mais. Fantástico. Agora, Marcelinho, o que um projeto como esse, o Cambalacho, pode trazer de novo para os ouvintes? É, como eu havia dizendo, eu acho assim, há muitos anos já que sempre existiu na cultura, a cultura de massa, eu acho que isso aí é um furinho nesse muro aí, né, de um pouco pasteurizado, às vezes, das coisas que vêm em um processo de repetição muito grande. Então, eu acho que a Cambalacho traz aí, eu acho que a novidade da pessoa ver que existem outras coisas e a identificação mesmo de um público que gosta de ouvir um som diversificado e diferente. Agora, o que você está trazendo para a festa? Ah, eu estou trazendo as minhas produções, dos meus dois discos, alguma coisa do Bossa com Canova, produções novas nacionais, de faixas também. E eu acho que é música negra urbana do mundo todo, que está aí. Agora, por ser uma festa assim já tão retalhada, uma, com certeza, deve ficar muito diferente da outra, imagino assim. O que você está esperando, Jeff, para essa apresentação do Marcelinho? Essa coisa do microfone ruim, né? Vamos lá. Então, as músicas dele a gente já toca há bastante tempo, eu mesmo sou um grande admirador do trabalho dele e até por isso ele está aqui com a gente hoje. Então, o estilo de música que ele toca vem totalmente de encontro à proposta do projeto e a gente vai estar aí trabalhando com outros artistas também que vêm com essa mesma proposta de apresentar coisas novas, de ousar, de, sabe, fugir do estereótipo, assim, daquele molde popular, né? Para apresentar coisas novas e coisas legais e dançantes, assim, para provar que no Brasil tem coisas legais também e que a gente pode trabalhar com isso e, sim, se dá bem. Fantástico, vamos fazer o troca-troca do microfone de volta. Como tem sido sua experiência na produção musical, Marcelinho? Você estava falando de cultura de massa, como é que você considera? O artista hoje consegue produzir, consegue ser ouvido, consegue difundir um tipo de música que não esteja vinculado no rádio, na televisão? Consegue se produzir sozinho? Cara, eu acho, assim, que tudo tem seu ônus e seu bônus. Eu acho que o grande bônus da internet é hoje a gente poder democratizar a informação e você ter acesso a coisas que talvez você não tivesse antes ou porque você não tinha dinheiro para viajar ou porque não tinha um acesso, uma coisa que dependia de um jornal, de uma revista ou de um papo com alguém. Hoje em dia, na internet, você pode pesquisar tanta coisa e descobrir muitas coisas novas. É óbvio que, hoje em dia, todo mundo também ter a possibilidade de fazer música em casa, porque acontece também de ter muita coisa comum, lugar comum, mas eu acho que também para você descobrir as diferenças e as nuances que são a grande coisa do ser humano, eu acho que está aí a particularidade das coisas. A internet democratizando tudo. Agora você já tocou em Curitiba? Já toquei, um evento de uma cerveja aqui, bem famoso o evento, mas é a primeira vez que eu toco na noite mesmo, urbana, vamos dizer assim. Então ainda não sabe como é que vai ser a receptividade do Curitibano. É, estamos aí, aquele nervosinho, aquela friozinho na barriga ainda antes de tocar. Vantável, mas muitos DJs que passam por aqui, muitos músicos que passam por aqui se admiram daquela famosa fama, famosa fama do Curitibano de ser gelado e frio e acabam levando uma invertida, o Curitibano muito receptivo a toda essa música. Até o momento aqui na cidade eu fui muito bem recebido, com o calor do tempo e com o calor também da turma. Levou muita sorte com esse calor. Muito obrigado pela entrevista, DJ Marcelinho da Lua. Uma última perguntinha aqui para o Jeff. Onde é a festa? Como? Quando? Onde? Por quê? Manda bala. Faz aí o chamariz. Hoje, um ano de cambalacho no Jumbu Music Hall. O Jumbu Music Hall fica na Rua Engenheiros Rebouças, número 1645. Para quem quiser saber mais sobre o cambalacho, o trabalho da gente, procure no Google. Aquilo que você achar que não for novela é a gente. Teve uma novela famosa aí com esse mesmo nome. Famosíssimo. Então, o que não for a novela é a gente. Já está em segundo lugar. Ajude a gente lá. E hoje, a partir das 23h30, o ingresso é R$20 e esperamos ver todo mundo lá. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista, Jeff Pace, que é professor do curso de DJ de Hip Hop do Centro Europeu IMEC. Mais uma vez, obrigado, Marcelinho. Obrigado pela presença de vocês aqui no Groove Channel. Eu sou o Vinícius Sgarbi e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.